Eu resolvi fazer um minigame de corrida completamente diferente, com obstáculos, poções e pistões atrapalhando você. Então hoje eu vou pegar e construir uma corrida maluca dentro do Minecraft. Mais um dia em Bedrock Squad, essa série onde a gente tem a casa do Hora de Aventura já mobiliada tudo por dentro. E a gente tá construindo também um parque de diversões dentro do Minecraft. E hoje a gente vai continuar com isso, porque hoje a gente vai pegar e construir a corrida maluca do Minecraft. Que basicamente foi inspirada no desenho, não sei se você é um pouco velho assim e vai lembrar desse desenho. Mas existia um desenho que se chamava Corrida Maluca e até passa hoje em dia uns reprises em alguns canais. Mas como que funcionava essa corrida? É uma corrida normal né, que tem tipo uma estrada onde a gente vai passar. Só que tem várias pessoas, tipo tinha o Dick Vigarista, que ele pegava e tacava as coisas nos outros tentando atrapalhar. E esse é só um dos participantes ainda que tinha, tinha muitos outros. E pensando nisso, eu vou pegar e fazer a Corrida Maluca mais ou menos aqui ó. Aí eu vou pegar e construir a corrida mesmo. E sempre que a gente for participar dessa corrida, e óbvio chamando os nossos amigos né, cada um vai escolher o personagem que quer ir. Então se uma pessoa quiser ir de Dick Vigarista, ela vai conseguir levar, sei lá, poção com fraqueza, lentidão, cegueira, essas coisas, pra conseguir atrapalhar os outros. Se ele for, sei lá, com alguma outra coisa, pode ser que ele tenha poção de velocidade, sei lá, que ele tenha poção de super pulo, alguma coisa assim. Cada personagem que ele escolher vai ter uma coisa diferente. E eu vou pegar e construir isso hoje. Eu vou construir a corrida e vou deixar ali todos os personagens. Eu acho que eu vou pegar e fazer 5, pra daí 5 pessoas conseguirem tá disputando isso daqui. E no final do vídeo, quando já tiver tudo pronto, eu vou fazer um test drive com um amigo meu. E aí a gente vê se essa corrida vai tá legal de verdade ou não. Mas então tá, eu voltei aqui pro spawn, na verdade o spawn é um pouco mais ali pro meio. Eu voltei aqui pra minha casa né, porque eu tô começando a fazer uma coisa diferente aqui na corrida do Mario. Eu vou pegar e escrever aqui ó, Mario Kart, só que eu tô com um problema pra escrever o R. Porque pra fazer o M e o A foi de boa. Só que pra fazer o R, tá muito complicado, porque a gente só consegue fazer 6 vezes modificações no banner. E eu precisava de 7 velho. Então tá bem complicado pra fazer, mas provavelmente no próximo episódio, ou em um dos próximos, isso daqui já vai tá pronto. Eu tô mostrando pra vocês, porque eu tô fazendo umas evoluções aqui no mapa em off, pra não comer tanto tempo assim do vídeo. Aí eu pego e faço um negócio assim, quando eu não tô fazendo nada né, quando eu tô de boa, eu venho aqui no mapa e mexo em algumas coisas. Inclusive eu tenho que terminar essa roda gigante aqui, que eu deixei ela parada e ela tá funcionando até a metade. E eu queria também falar pra vocês que eu já comecei a fazer a mudança aqui pra dentro da casa do Hora de Aventura. Então eu vou pegar e começar a morar aqui mesmo, na minha casinha lá, não tá dando pra morar. Mas eu já tô pegando e trazendo algumas coisas aqui pra dentro e tô colocando dentro desses baús aqui. Na verdade é barril o nome disso. Mas então tá, vamos focar aqui no vídeo de hoje, porque eu vou pegar e fazer a corrida maluca ali, e eu quero usar esse bloco aqui, olha. E eu quero saber, na verdade, qual que é ele, ó. Eu tô com toque de seda, então deixa eu pegar esse bloco, porque eu quero saber qual bloco que não derrete. É gelo compactado. Ele tá usando esse outro aqui também, se eu não me engano é o gelo azul. Os dois são bem complicados pra gente tá fazendo, mas dá pra gente tá fazendo, né. Então eu vou tá indo atrás deles agora, pra ver se a gente consegue um pouquinho desse gelo. E eu sei onde que tem um bioma disso, então eu vou pra lá e vou pegar todos em uma timelapsezinha. Aí a gente já começa a fazer a corrida. Eu vou pegar e fazer ela bem aqui, ela vai começar até na diagonal, ela vai começar tipo aqui, aí ela vai dar uma volta e vai ser maior do que a corrida do Mario. Vai ser muito legal e vai ter uns obstáculos no meio muito diferentes. Vocês vão ver só, porque eu vou colocar slime, vou colocar mel, vou colocar pistão, vai ser uns negócios incríveis. Mas então agora, vamos tá pegando todos os gelos. E beleza galera, peguei aqui bastante gelo. Mas ainda bem que era pertinho aqui, não era tão longe, então deu pra eu fazer duas viagens lá e pegar muito gelo. Mas então agora, o que a gente tem que fazer é a pista. E eu tô pensando em começar cavando primeiro, essa primeira parte aqui. E depois, aqui pra cima, eu vou pegar e fazer uma volta que vai jogar pra cá. E aí, essa volta, ela não vai descer, tipo, ela vai parar no ar e a gente vai cair aqui embaixo e daí vai continuar. Vocês vão entender melhor depois que tiver pronta. Mas por enquanto, eu vou pegar e cavar e colocar esses gelos pra vocês entenderem como que vai ser a pista e o formato dela. Depois eu pego e faço a parte bonita e também eu vou pegar e fazer a parte dos obstáculos. Que vai ser, tipo, com pistão que ele vai ficar, tipo, entrando e saindo, entrando e saindo. Aí se você não pegar o tempo certinho, você vai tá batendo no pistão e vai tá perdendo muito tempo. E também eu vou tá pegando e colocando outras coisas aqui no meio. Tipo, vai ter um lugar que vai ser só mel, outro lugar vai ser só slime, só vai ter um jeito de escapar. Vai ser muito legal essa corrida maluca. Mas então agora, deixa eu pegar aqui bastante gelo compactado e vamos tá botando a mão na massa. Bora então fazer a pista. E galera, eu terminei de construir aqui e eu já peguei e fiz um negócio aqui na frente. Como vocês podem ver, eu já peguei e fiz o sistema aqui de redstone que vai fazer a gente subir pra cima. E isso daqui eu fiz só usando o redstone ali embaixo e toda vez que a gente passar, a gente consegue subir. Com o barquinho vai funcionar do mesmo jeito, só que um pouco mais lento. Aí quem conseguir acertar o timing perfeito pra passar isso daqui vai passar meio que direto. E quem errar, tudo o timing vai demorar muito e vai ficar muito pra trás. Mas aqui pra frente, eu ia pegar e fazer um negócio altão, mas como isso daqui dá muito trabalho e envolve muito sistema de redstone. Se eu fosse fazer um negócio alto aqui, ia ficar um sistema de redstone pra fora, ia ficar um negócio horrível. Então, eu resolvi fazer a curva aqui embaixo mesmo. E agora, eu quero fazer um negocinho com vocês, ó. Eu tenho que colocar isso daqui no meio. E eu vou colocar, olha, placa de pressão aqui, porque sempre que a gente passar, ó, vai abrir e a gente consegue passar pra cá. E eu quero que essa pista aqui, ó, ela vá pra cá, aí a pessoa vira aqui e volta por ali. E pra pessoa não roubar e tipo, ah, vou pegar e passar reto aqui e vou virar aqui pra direita, eu tenho que colocar essas portinhas. Então, vamos tá colocando aqui, ó, nos quatro cantos, vou tá colocando aqui. Agora eu venho aqui e coloco nesse outro de cá também e coloco mais placa de pressão aqui, ó. Pra pessoa só conseguir passar aqui quando vier pra cá. E pra cá também, ó, vou colocar aqui placa de pressão. Na verdade, isso daqui é a porta, né? E aí eu pego, venho aqui e coloco a placa de pressão. Agora sim, agora a pessoa consegue passar reto e tá bem divididinho. Mas então tá, agora que isso daqui já tá certo, a gente já consegue andar nessa pista aqui, eu quero tá colocando alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo que eu vou colocar já vai ser aqui no início, olha. Já dá pra gente tá colocando aqui e eu vou tá colocando mel. Eu vou colocar mel, só que eu não vou colocar em tudo. Eu vou deixar dois blocos aqui sem e vou tá deixando aqui com gelo, ó. Só pra pessoa tentar passar aqui no meio, aí cinco pessoas vão tentar passar no meio e vão se enroscar. Vai ficar gente pra trás e vai ficar muito engraçado. Agora eu vou vir aqui, ó, pra esse canto de cá, já coloco mais um pouquinho pra cá e vou colocar agora slime. Pra dar uma cor diferente, olha isso. Agora eu venho aqui pra frente e vou colocar aqui, ó, mais um monte de bloco, esses tantos aqui. E vou tá pegando isso daqui, ó, lã preta. Eu vou tá colocando lã preta aqui no meio e vai ser assim que a gente vai tá fazendo alguns obstáculos. E depois, no final, eu vou tá fazendo uns quatro, três obstáculos assim, que vai ser a pessoa passar e se ela não acertar o timing, tipo, numa reta assim, se ela não acertar o timing, ela vai tá dando de cara em uma parede. Mas então agora eu vou tá continuando a fazer isso daqui, só que no resto da pista. Então vocês vão ficar com uma time lapsezinha aí, bem pequenininha, né, porque vai ser rápido pra fazer isso, mas time lapse. E galera, eu terminei de colocar aqui em tudo já o mel, essa lã preta e também coloquei aqui o slime. E eu já aproveitei e fiz o primeiro aqui, se a gente bater, a gente é meio que empurrado pro canto, que é esse daqui, ó. Se a gente tiver passando aqui e tiver, tipo, aqui no meio, a gente é meio empurrado pra cá. E também se a gente tiver indo nessa reta aqui, ó, e ele chegar na nossa frente, a gente vai perder muito tempo. Porque se a gente andando, a gente já vem um pouquinho embalado, de barco a gente vem muito mais embalado. Então isso vai tá atrapalhando demais. E eu vou pegar e fazer mais um, só que eu tô pensando aonde, eu posso pegar e fazer nesse canto de cá, olha. Bem aqui no final pra, tipo, se tiver duas pessoas aqui e uma fazer qualquer errinho, ela pode perder a vitória na corrida. Então eu acho que eu vou construir aqui mesmo. E pra fazer isso, olha, eu só puxo aqui pro canto, ó, vou puxar aqui dois blocos pra cá, coloco um aqui. Agora eu coloco o pistão grudento, coloco uma lã. E agora é só fazer um circuitinho aqui, bem básico embaixo, que é tipo puxando o observador. Aí eu consigo fazer um circuito escondido ali embaixo, que vai ser meio que um timer assim. Que de tantos em tantos segundos, ele vai tá pegando e empurrando esse bloco. Só que vai ser muito rápido, vai ser tipo um, dois segundos, ele vai começar a empurrar o bloco igual louco. E galera, eu alterei desse lado aqui pra esse lado de cá. E eu aproveitei e terminei de fazer a corrida. Olha como que ficou, ficou uma ambientação muito legal. E ainda vai crescer muitas árvores aqui, porque eu plantei. Só que ela demora um pouquinho pra crescer, né? E faz, sei lá, cinco minutos que eu plantei isso daqui. Então vai demorar pra crescer. E se você quiser ver o resultado final, no próximo vídeo provavelmente já vai ter crescido tudo. E eu falei pra vocês no começo desse vídeo, que eu ia pegar e fazer uma corrida teste. Mas eu pensei melhor, e eu vou pegar e fazer um evento com cinco pessoas fazendo essa corrida aqui. Então, eu vou ter que planejar melhor, mas eu garanto pra vocês que vai sair um vídeo da gente pegando e fazendo essa corrida maluca dentro do Minecraft. E ah, antes de tá encerrando o vídeo, olha o que que eu coloquei em cada baúzinho aqui. Nesse primeiro, eu peguei... Sério que não abre? Nossa, eu vou ter que tirar daqui. Continuando então. Esse primeiro aqui, eu peguei e coloquei um arco e cinco flechas. E também coloquei uma poção arremessável de lentidão. Nesse segundo aqui, eu peguei e coloquei uma vara de pescar e também coloquei uma poção arremessável de velocidade, que é de 2 minutos e 15. Já nesse terceiro aqui, tem outro kit. Eu peguei e coloquei três folhas de carvalho, porque daí a pessoa pode colocar essas folhas no meio do caminho e tá atrapalhando o adversário. E também coloquei uma poção de veneno de 16 segundos. Nesse quarto aqui, eu peguei e coloquei uma vara de pescar e uma poção de lentidão 4, que vai deixar a pessoa muito lenta durante 15 segundos. E nesse último aqui, eu peguei e coloquei o portão de carvalho, que também vai poder colocar no meio, né? Daí quem estiver passando vai dar de cara no portão e vai ter que abrir ele. E eu também coloquei uma poção de veneno 2 arremessável. Mano, essa corrida aqui vai ser muito legal. Eu tô esperando e tô esperando... Ai, mano, a galinha subiu ali dentro. Mas como eu tava falando pra vocês, eu tô muito ansioso pra gente poder jogar isso daqui, porque tá muito legal. Eu peguei e fiz muita coisa maluca aqui dentro, que vai dar pra gente tá fazendo uma corrida insana. Vai ser muito legal essa corrida e eu vou tá chamando outras 4 pessoas pra tá participando aqui. Mas então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado, porque deu trabalho pra fazer isso daqui. Mas então, esse foi o vídeo e tchau! Tchau!